Brasil unido contra a dengue. O Brasil todo está se unindo para combater a dengue. Eu estou nessa luta e o Sr. Cícero também, né Sr. Cícero? É isso aí, Wagner. Aqui na Vizinhança o mosquito não tem vez. A gente não deixa a água acumular. Vamos lá. Alerte sua família, fale com seus vizinhos. Todo mundo tem que colaborar. Dengue mata e é coisa séria. O Brasil está unido contra a dengue. E você, está pronto? Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. E você, está pronto?